A Secretaria de Segurança articula políticas de combate ao tráfico de pessoas e quem fala sobre este assunto agora é a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Alexia Melrer. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Newton? Então, Alexia, para a gente começar, eu queria que você traçasse um perfil das pessoas que são levadas para fora do Rio Grande do Sul. O que a gente trabalha são com os dados nacionais. O maior número de vítimas, o perfil dessas vítimas são de mulheres e de crianças, com razões diferenciadas de vulnerabilidade. Geralmente, esse tráfico é, na grande maioria das vezes, para exploração sexual. A gente trabalha no Brasil com a definição de tráfico de pessoas e o protocolo de Palermo, que é o tráfico para determinados tipos de exploração, principalmente exploração do trabalho escravo, exploração sexual e remoção de órgãos. O maior número de vítimas, que a gente sabe, no Brasil e, consequentemente, no estado do Rio Grande do Sul, são mulheres e crianças para exploração sexual. Agora, como é que essas pessoas são contatadas? Como é que elas são, na verdade, convencidas a serem levadas para fora do país e participar de uma rede de tráfico? É bastante importante a gente pensar em alguns aspectos. Primeiro que o tráfico não é só internacional. Esse tráfico, essa exploração, pode acontecer de uma cidade para outra, de um estado para outro. A gente precisa trabalhar também com o tráfico nacional, interestadual e intermunicipal. A questão do convencimento é muito importante. Por que a gente tem poucos dados? Quais são os dados do Rio Grande do Sul? Nós temos poucos. Por quê? Porque é um crime que ainda está muito invisível. Primeiro porque as quadrilhas, claro, são muito organizadas, a tipificação penal não é clara, então a gente não consegue também punir com clareza os casos que a gente tem notícia. E uma outra questão muito importante é que a vítima não se sente vítima, principalmente por ter consentido. Em muitos casos a pessoa concorda. Ela recebe uma proposta de trabalho numa outra cidade, num outro estado, num outro país, e ela concorda em ir trabalhar. Mas isso não significa que ela tenha concordado em ser traficada e ser explorada. Então muitas vezes as vítimas acabam não se reconhecendo como vítimas ou têm vergonha de fazer a denúncia. Na verdade elas acabam caindo numa armadilha, não é? Exatamente. Elas são enganadas. Elas concordam com buscar uma nova possibilidade de vida, um trabalho melhor, uma remuneração melhor, uma vida diferente. Quando estão fora do país já não tem outra escolha a não ser ficar lá e ser submetida a essa situação toda. Exato. Elas são, as vítimas na verdade elas são coagidas a permanecerem naquela situação. Se elas estão em outro país, geralmente os traficantes eles retém os documentos, ficam com o passaporte, com o documento dessas pessoas. Se elas estão numa outra cidade, num outro estado, elas ficam sem dinheiro, elas também ficam sem a sua identidade, o seu documento. Geralmente as redes elas conhecem as famílias de quem foi traficado, então elas são ameaçadas. Olha, eu estou indo embora, não quero ficar aqui, não quero ser explorada, mas vai acontecer tal coisa com a sua família. Então a rede ela acaba envolvendo essa pessoa e ela acaba ficando também sem recurso sem ter como sair dessa situação de exploração. Teve uma novela bem recente que retratou muito bem esse tipo de caso. Exato. Esse papel da mídia é super importante. A gente, claro, tem que levar em consideração que a novela tem a sua poesia, esse é o lado da ficção, mas ela foi retratada, a questão do tráfico, do aliciamento, da exploração, foi muito fiel ao que de fato acontece. A própria Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas fez consultoria, enfim, para os autores da novela, para que essa exposição fosse realmente mais próxima possível da realidade. E isso é muito importante. O que a gente precisa para a gente poder ter mais dados e poder trabalhar o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Rio Grande do Sul? A gente precisa do máximo de informação possível. As pessoas precisam saber que esse crime existe, as características desse crime, para onde elas podem ligar, para denunciar, onde elas podem pedir ajuda. É importante que a gente fale sobre isso. A mídia tem um papel fundamental. Então, as denúncias podem ser feitas de que maneira? A gente tem dois números nacionais que recebem essas denúncias, que é o Disque 100 e o Ligue 180. Disque 100 para qualquer violação de direitos humanos, o Ligue 180 mais relacionado à violência contra a mulher. Mas os dois números recebem denúncias. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem o número do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o nosso e-mail. O telefone é 5132881936 e o e-mail é tráficodepessoas.rssp.gov.br Alex, é só para a gente concluir. Eu gostaria que você me dissesse que tipo de políticas estão sendo implantadas aqui no Rio Grande do Sul para coibir o tráfico de pessoas. Bom, a política nacional existe desde 2006. O estado do Rio Grande do Sul não estava participando dessa política nacional. Em 2011, o governador Tasso Genro solicitou que fosse criado, implementado esse núcleo de enfrentamento no Rio Grande do Sul. A partir de então, a gente está trabalhando dentro do enfrentamento do tráfico de pessoas dentro da política nacional. A gente está dentro do núcleo fazendo justamente essa relação, podendo falar com as pessoas sobre esse tema, levando a informação para as pessoas, articulando os municípios, porque o enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele trabalha com diferentes frentes. A gente tem que pensar no enfrentamento, na questão da prevenção, você dá informação para que as pessoas não se tornem novas vítimas. A atenção às vítimas, quando se descobre uma vítima, que ela possa ser, tanto ter o atendimento de investigação, o trabalho de segurança pública, mas também a atenção no que diz respeito à sua saúde física, mental. A gente precisa ter uma rede também de atenção nesse sentido. E também um trabalho de se criar políticas públicas e frentes, para que a gente possa punir exemplarmente os criminosos. Então, a gente trabalha dentro dessas três perspectivas.